Quem disse que o suspense até ao último segundo só acontece nos filmes? Esta é a sua última missão e foi das mais atribuladas. O lançamento do vaivém espacial enfrentou vários problemas no lançamento. A NASA divulgou detalhes dos últimos incidentes, esclarecendo que a operação só pôde ser autorizada à última da hora. Minutos antes, no encerramento da porta de acesso dos astronautas, os técnicos partiram um pedaço da cobertura de proteção da nave, que foi reconstruído a tempo com um kit de reparos de secagem rápida. Mas não fica por aqui. A contagem regressiva foi mantida em suspenso até os últimos instantes, enquanto os técnicos procuravam a causa de outro problema. O sim foi dito dois segundos antes do cancelamento da missão. Já no dia 5 de novembro de 2010, a nave Discovery devia ter descolado com destino à Estação Espacial Internacional, mas o lançamento foi anulado devido a uma fuga de hidrogênio no sistema de abastecimento do reservatório exterior e à descoberta, pouco depois, de fissuras nos arcos em alumínio. Durante esta missão de 11 dias, vai ser lançado no espaço o Robonaut 2, o primeiro robô humanoide a voar no espaço, que ficará ligado de forma permanente à ISS para realizar diferentes tarefas. A CIDADE NO BRASIL